A CIDADE NO BRASIL 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 Taça, chaleira, colher, colherão, prato fundo, prato raso, garfinho, faca do pão, saleiro, açucareiro, batedeira, panela de pressão. Taça, chaleira, colher, colherão, prato fundo, prato raso, garfinho, faca do pão, saleiro, açucareiro, batedeira, panela de pressão. Sou uma taça, uma chaleira, uma colher, um colherão, um prato fundo, um prato raso, sou um garfinho, faca do pão. Sou um chaleiro, açucareiro, uma batedeira, panela de pressão. Sou uma taça, uma chaleira, uma colher, um colherão, um prato fundo, um prato raso, sou um garfinho, faca do pão. Sou um chaleiro, açucareiro, uma batedeira, panela de pressão. É um espantalho diferente e muito brincalhão, gosta de toda a gente, tem um bom coração. Um espantalho divertido, é muito trapalhão. Na quinta todos cantam, para ele esta canção. Aiê, aiô, espantalho trapalhão. Aiê, aiô, espantalho brincalhão. Um dia construí um espantalho colorido, assim que ganho vida, ficou tão divertido. Ai, 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 só faz disparatas. Ai, 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 na hortinha dos tomates. Que trapalhão! É um espantalho diferente e muito brincalhão. Gosta de toda a gente, tem um bom coração. Espantalho divertido, é muito trapalhão. Na quinta todos cantam, para ele esta canção. Aiê, aiô, espantalho trapalhão. Aiê, aiô, espantalho brincalhão. Sempre que ganha amigos, só pensa em brincadeira. Gosta dos passarinhos, da galinha e da toupeira. Ai, 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 só faz disparatas. Ai, 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 na hortinha dos tomates. Que brincalhão! É um espantalho diferente e muito brincalhão. Gosta de toda a gente, tem um bom coração. Espantalho divertido, é muito trapalhão. Na quinta todos cantam, para ele esta canção. Aiê, aiô, espantalho trapalhão. Aiê, aiô, espantalho brincalhão. É um espantalho colorido, que só gosta de brincar. É um espantalho divertido, que não gosta de espantar. É um espantalho diferente, que adora os animais. Na quinta toda a gente, diz que ele é demais. Aiê, ai, 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 ai. É um espantalho diferente e muito brincalhão. É um espantalho diferente e muito brincalhão. Gosta de toda a gente, gosta de toda a gente, gosta de toda a gente, tem um bom coração. É um espantalho divertido, é muito trapalhão. Na quinta todos cantam, para ele esta canção. Aiê, aiô, espantalho trapalhão. Aiê, aiô, espantalho brincalhão. Aiê, aiô. A gente não é mossa nem coração.